Estamos de volta com o programa Minha Cidade. E agora você vai conhecer um pouco da história dessa área onde funciona o Teatro Piolim, uma área que mantém a casa grande, que era a casa do engenho, bem preservada. E também aqui ao meu lado, você vê, aqui atrás de mim, a estrutura onde funcionava o engenho, com todas as características ainda daquela época do ciclo da cana-de-açúcar. Confira a matéria. Muito verde, árvores frondosas, água corrente, animal passando pertinho da gente. Som do barulho da floresta, que soa como música de paz aos nossos ouvidos. É em meio a esse cenário que está situada a casa grande e o engenho Pau, em plena área urbana de João Pessoa. As duas estruturas estão numa área de dois hectares, ao lado do Parque Arruda Câmara, que é conhecido como Bica. Aqui onde funcionou a casa grande do engenho, hoje é o Teatro Piolim. Mas a estrutura ainda guarda a história do tempo de glória do engenho. Os primeiros registros dessa casa datam de 1850, mas ela já existia. E a função dessa casa era ser a casa grande do engenho Pau. O engenho Pau poderia ser o nome Pou ou poderia ser Pau de Baixio, de áreas alagadas. Como é muito antigo, a gente não tem a certeza. Mas como vinham muitos estrangeiros para o Brasil explorar essas terras, então pode ter sido que o nome do primeiro dono tenha sido Pou, Paulo. E aqui a gente vê uma coisa que na época era nobre, inclusive, para as construções, que são esses alpendes bem amplos, com colunas bonitas. O que acontece é que essas casas, que eram casas grandes e que tinham a ver com algum tipo de produção, sempre havia alpendre principalmente voltado para a área produtiva. E aí, com relação a essa casa, ela é bastante interessante porque existe toda uma lógica na construção de uma casa dessas. Primeiro que ela era construída na parte mais alta em relação à área de produção. E essa área de produção aqui que a gente fala é justamente o engenho. Então, era uma casa de alpendre, como eu falei, porque se voltava para o ambiente de trabalho, porque a gente está falando de um ambiente que era um ambiente de trabalho e vida. Então, as pessoas viviam e trabalhavam aqui. Por volta de 1850, a gente está falando de um local que era o limite da cidade. Então, a gente está aqui rente, se a gente for seguir para o sul, a gente também vai chegar no Parque Solão de Lucena. Então, o Parque Solão de Lucena, ele não existia, era apenas uma lagoa, e só passou por essa... Percebam que só passou pela urbanização que a gente conhece hoje a partir da década de 1920. Então, a gente estava num ambiente que era bem assim, os limites já um pouco distantes da cidade pretérito, dessa cidade antiga. A 50 metros da casa, fica a estrutura onde funcionava o engenho. Aqui da casa rodeada de alpendre, o senhor de engenho observava toda a movimentação de quem estava trabalhando no engenho. A estrutura arquitetônica mantém todas as características do antigo engenho PAU, uma relíquia valiosa da história da Paraíba em área urbana que muita gente nem sabe que existe. O engenho funcionava da seguinte forma, aqui se produzia o melaço, que é o que a gente chama de mel de engenho, se produzia sim uma quantidade razoável de açúcar, mas pouca, se produzia a rapadura, em menor quantidade, mais para consumo, e também se produzia o aguardente, que é a cachaça. Que é a cachaça, justamente. Apesar de que são definições diferentes, mas é isso, cachaça, aguardente, essa bebida fermentada a partir da cana de açúcar, era tudo produzido aqui. O que é interessante também, é porque justamente o coronel via a produção lá de cima, e por trás do engenho, para que não... Era num local que, para que não se tivesse realmente a vista de lá, havia também uma pequena senzala. E para homenagear todos que viveram nesse local em regime de escravidão, foi plantada perto da Casa Grande uma árvore chamada baobá. A planta aqui é um símbolo de resistência e liberdade. E o baobá é interessante porque os galhos dele lembram raízes. É uma árvore magnífica, que dela tudo se aproveita, e que deve ser preservada. E está aqui, foi plantada em 2013, pelo próprio pessoal da ONG Piolim, numa referência aos escravizados que vieram a trabalhar aqui. Numa homenagem a esses escravizados, para mostrar que a resiliência, que o tempo, ele resolve tudo. Então, hoje, um ambiente que já tinha sido no passado um ambiente de escravidão e de sofrimento, hoje é um ambiente de alegria, de felicidade, tendo em vista que esse ambiente hoje respira a arte, e essa árvore está aí para comemorar isso. Tanto a casa, como a estrutura do engenho, são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, o IFAEP. Bacana, né? Quando a gente vem a um lugar desse, a gente retorna, faz uma viagem ao passado e fica imaginando, né? A movimentação que tem aqui nessa área onde eu estou ao redor desse engenho. Aqui, por exemplo, devia ter, em média, 15 a 20 escravos trabalhando, além das pessoas que trabalhavam para o senhor de engenho. E lá da casa, né? 50 metros aqui da casa, ficava a casa grande e aqui o engenho. Ele ficava lá observando tudo o que acontecia nesse local. E aí fica aquela sugestão, né? Esse local aqui devia ser aberto, por exemplo, esse engenho, que está muito bem preservado aí, a estrutura, ser aberto mais para a visitação das escolas, né? De estudantes, para conhecerem essa bela estrutura que fica aqui pertinho da Bica, ao lado do parque, a Rua da Câmara. Ou se você quiser ver uma estrutura dessa, você tem que ir para a areia, bananeiras, lá em areia, por exemplo, tem a Universidade Federal da Paraíba, tem uma estrutura semelhante a essa aqui. Só que lá está, dentro do engenho, eles colocaram, né? Eles fabricaram lá, construíram um engenho que era puxado a homens, os escravos, né? Aquele engenho que tinha dois pedaços de madeira bem grande e era puxado por escravos. Ficavam rodando e puxando aquela moenda para moer a cana e sair o caldo. Falta colocar só isso aqui, mas a estrutura do engenho em si está bem legal aqui ao lado do Teatro Piolim. Uma sugestão aí, meus amigos, transformar esse local aqui num museu aberto para a população, né? Dentro da cidade, ter um equipamento desse, isso aqui ia chamar muita gente, mais pessoas para esse local para matar essa curiosidade desse ciclo tão importante que foi para o Brasil, para a Paraíba, que foi o ciclo da cana de açúcar. E o programa Minha Cidade desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo final de semana, se Deus permitir. Inscreva-se